Boa tarde a todas e a todos. Quero primeiramente agradecer na pessoa do Cauane a minha presença aqui nessa mesa. Confesso que pensar a medicalização dentro desse conceito que vocês têm trabalhado esses dias, ela aconteceu a partir desse convite, apesar de que esse é um tema que a gente convive cotidianamente, mas parar para pensar, parar para refletir, confesso que é recente. E quero também dizer que talvez quem me convidou, que é o Cauane e que faz parte da organização, seria a pessoa mais habilitada para estar aqui falar das questões raciais articuladas à medicalização. Uma outra coisa também é do lugar que eu estou falando. Eu falo do lugar de psicóloga e ativista. Eu sou uma ativista do movimento de mulheres negras e do movimento negro. Então, eu vou falar de um lugar que é um lugar complexo e um lugar de muita resistência da sociedade. porque eu falo de um lugar de que o racismo existe e, a partir da sua existência, a sociedade vai criando diferentes mecanismos de patologização de uma questão que é social. Talvez o meu enfoque esteja mais na patologização do que na medicalização. Mas, como eu compreendo que toda patologia implica num remédio, mesmo que esse remédio não seja remédio concreto, uma pílula, um xarope, alguma coisa dessa natureza, vocês já querem me desculpar se eu não atender às expectativas do tema que esse fórum está tratando. Na verdade, eu trabalho com o tema dos efeitos psicossociais do racismo. Então, a minha cabeça e a minha atuação é um pouco ao contrário. porque eu trabalho na perspectiva e tenho vivido isso há mais de 20 anos, de como o racismo é uma doença social e, a partir dessa doença social, como ele tem promovido os sofrimentos e como ele tem estigmatizado, historicamente, um grupo que compõe essa sociedade. Todos, todas nós, temos presenciado os diferentes momentos da história da humanidade, como as atitudes, comportamentos, circunstâncias históricas e políticas, têm dado passagem ao aparecimento de diferenças, doenças e diagnóstico que surgem para explicar ou justificar fenômenos sociais que, nas circunstâncias, são considerados problemas. A patologização de fenômenos sociais não é um fato novo e tem servido a diferentes interesses políticos, econômicos, científicos, levando a situações dramáticas e a consequências desastrosas para vidas de pessoas, de grupos, sendo que um dos desdobramentos, e, recorrentemente, é a medicalização. Entre os muitos conceitos, eu fui ler, né, gente, fui ler sobre medicalização, sobre o fome, enfim. Então, vou usar algumas passagens, alguns autores, para me dar sustentação na minha reflexão. Entre os muitos conceitos que podemos recorrer, a medicalização, segundo Conrad, é o processo de transformação de problemas anteriormente não considerados médicos ou de saúde, em problemas médicos, usualmente, sobre a forma de transtornos ou doenças. E que devemos levar em conta que sua aplicação está ligada a contexto, momentos políticos e a interesses que norteiam essas ações. Essa ação não tem deixado nenhum grupo de fora, com os negros não tem sido diferente. A trajetória é longa e tem deixado sequelas profundas, com consequências dramáticas para a população negra. Eu estou partindo do lugar que racismo existe, não tenho dúvida disso, e é a partir daí que eu vou estar situando a minha fala. Embora eu tenha atuado em contextos em que esse conceito tem sido utilizado para intervenções em grupos, é a primeira vez que, para refletir sobre o tema, sobre essa ética, nesse sentido, minha intervenção será apresentada, mas, a partir de uma linha do tempo, eu fui buscando fatos na história que pudesse me ajudar a fazer essa reflexão e essa relação entre patologia e essa relação entre patologia e medicalização. Primeiramente, farei uma breve digressão para situar que nós, os negros da diáspora, da diáspora africana, também chamada diáspora negra, que é o nome que se dá ao fenômeno sociocultural e histórico que ocorreu em países além da África, devido à imigração forçada por fins escravagistas mercantis que perduraram, da idade moderna ao final do século XIX, de africanos, em especial de africanos de pele escura, chamados pela cultura ocidental, de negros ou afrodescendentes. É importante dizer que em África tem negros, mas não só, e que, portanto, sinalizar isso, é a gente ter uma ideia da composição racial do continente africano. Esse processo, ele é resultado de um processo de nominação imposto pela Europa ao continente africano e do sequestro e distribuição de nossos ancestrais africanos para todos os continentes na condição de mercadoria, os escravizados. Talvez aqui já tenha algo para a gente refletir, como é que eu tiro alguém do seu país e comercializo ele como se ele fosse peça, como se ele fosse descartável, como se ele fosse semovível. Daí, a gente já pode começar a pensar que esse processo histórico, ele transforma homens em coisas. Portanto, ele desumaniza um povo e um grupo. Embora suponhamos que todos conheçam a história do Brasil, nunca é demais dizer que nosso país foi fundado na violência de negros e indígenas mantidos em condições subhumanas, do perleurinho ao estupro das mulheres negras, passando pela desarticulação das famílias, a utilização de castigos e da tortura como estratégia de implantação do medo, da contenção e da coerção, sendo fomentada a discorda e a delação como elementos de controle. Há quem até hoje diga que a escravidão no Brasil foi branda. Uma das heranças brandas da escravidão, nós vivemos no período, desse período da história foi a retomada da tortura que nasce no processo de escravização, inclusive utilizando os instrumentais de tortura construído por ocasião do processo histórico e que largamente foi utilizada na década de 60 com a instalação da ditadura no Brasil. Só para a gente saber que a ditadura no Brasil, ela tem história e essa história, ela começa com o processo de escravização de negros nesse país. Portanto, é necessário repensar essa ideia que está no imaginário da nossa sociedade que, pelo fato da escravização no Brasil, ela não ter sido legalmente inscrita, ela foi branda. Não, ela não foi branda. Dentro desse preâmbulo e partindo do princípio que existe racismo no Brasil, duas informações são importantes. Primeiro, que o Brasil é o país com maior contingente de negros e negras fora do continente africano. Somos 52% da população, a segunda maior população negra de todo o mundo, somando 108 milhões de pessoas atrás apenas da Nigéria. Segundo, que quando confrontamos os indicadores sociais, educação, moradia, emprego, renda, saúde, justiça, ou seja, qualquer outro que queiramos, a população negra está em desvantagem, quando está sempre em desvantagem, quando comparada à população branca. O que nos permite assinalar a dimensão da desigualdade racial para além da desigualdade social brasileira. Uma das consequências desta desigualdade é ela estar subrepresentada em todas as esferas da sociedade brasileira. Só não está subrepresentada na pobreza e na indigência. Na pobreza ela é 68% da população e na indigência ela é 70% da população. O que nos faz pensar por que um grupo está confinado num lugar social e num lugar simbólico. Não gosta, quer ficar parado, não tem ambição, não tem desejo, gosta de morar mal, de comer mal, de estudar mal. Isso é importante que a gente pense. Feito isso, quero retomar a proposição de apresentar uma espécie de linha do tempo em relação aos processos de patologização e, consequentemente, a medicalização que a população negra vivenciou e vivencia até os dias atuais. Medicalização que a gente pode pensar de diferentes maneiras. Quero iniciar com um post veiculado por este fórum que nos informa que draptomania ou doença que causa a fuga dos escravos, que foi anunciada em 1851 por um médico norte-americano, Samuel Cartwright, que observou que os escravos fugiram e viu nisso uma doença. Uma atitude, um comportamento que denuncia uma condição social, ele vira uma doença. Esse foi o nome do seu artigo científico, uma clara demonstração de não aceitação de uma situação social e que provavelmente deve ter vindo acompanhado de uma série de sugestões de cura, portanto, de manutenção do escravo no seu lugar, que provavelmente acirrava os processos de vigilância, castigo e torturas dos escravizados. Provavelmente, algum medicamento para deixá-los mais calmos. Outra situação bastante importante, que é o Banzo e que todo mundo, de alguma maneira, já ouviu essa expressão, é um fenômeno que a história do Banzo, ele é um campo de pesquisa onde se cruza. A história do tráfico, a história do tráfico transatlântico de escravos, a história da psicopatologia e a história da doença. O substantivo Banzo, que tinha como significado uma mortal nostalgia dos escravizados africanos transportados ao Brasil, parece ter sido incorporado ao lexo oficial apenas na segunda metade do século XIX. No artigo, a escravidão e nostalgia no Brasil, o Banzo, a autora traça todo um percurso histórico de como essa condição, produzida pelo desenraizamento de um povo, vai sendo lida. Ela vai nos assinalando como a história, os autores, as obras e os contextos que ele aparece nos países de língua francesa, inglesa e alemã, assinalando também que fazia parte da variada literatura dos viajantes estrangeiros que visitavam e moravam no Brasil, sendo representado, inclusive, nas literaturas e iconografia. Era visível a manifestação dos nossos descendentes africanos, do seu desenraizamento e do seu desejo de retorno, que isso foi transformado numa patologia. A palavra tem sua etimologia ligada ao que mundo, me banza, que significa aldeia, portanto, Banzo é saudades da aldeia e, por extensão, da terra natal. Passa a ser caracterizado como uma moléstia estranha, que é a saudade da pátria, uma espécie de loucura nostálgica, suicídio forçado. O Banzo dizima-os pela inanição e fastio ou os torna apáticos e idiotas. Os estudos do Banzo darão origem às discussões sobre os processos depressivos, sem levar em conta a efetividade das circunstâncias socio-históricas, das quais tem origem e que levava os escravizados a essa condição. Outro momento dramático na trajetória do povo negro é no pós-abolição. Como todos e todas sabem, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, pressionado pela Europa, cuja pressão está ligada às mudanças de regra do mercado. O Estado brasileiro, ao substituir a mão de obra escrava pela mão de obra estrangeira, através da imigração, aligou os escravizados que passam a ser libertos de fazerem parte da transição de um Estado escravagista para um Estado de economia de mercado, produzindo um excedente de mão de obra fundamentalmente masculina negra, que ficou a sua própria sorte. Às mulheres negras ficou destinado o emprego doméstico, herança da casa grande. É importante também situar aqui dois, não sei como eu chamo isso, dois ícones, dois estereótipos, fruto do processo escravagista, que é o homem negro de pinto grande, porque é isso, todos os homens negros são vistos como tendo um pinto maior que o mundo e todas as mulheres negras como sendo as mais fogosas e afeitas ao sexo indeterminadamente. Isso traz uma consequência danosa, porque, como mulheres, e por que esse mito, esse estereótipo foi criado? Fundamentalmente porque no processo de escravização, os homens eram utilizados como reprodutores, porque era uma mercadoria que precisava ser reposta no mercado, e as mulheres foram e eram sistematicamente violentadas pelo senhor, que eram os seus donos. Portanto, ambos, homens e mulheres negros, utilizados como objeto de consumo, passam no nosso imaginário a compor uma ideia de que há ali uma sexualidade exacerbada a serviço de qualquer um que esteja disponível para isso. Eu penso que se a gente no limite pensar nesse estereótipo, ele vai levar a consequências também muito dramáticas, porque, estudando a trajetória das mulheres negras no Brasil, hoje a gente vai perceber que muitas mulheres negras, durante um longo período, usam suas vestes, talvez até sem mesmo se dar conta, de forma a esconder um corpo, que é um corpo visado e atacado. Portanto, eu posso fazer uma associação, do ponto de vista social, como os nossos corpos, de alguma maneira, estão impressos marcas patológicas, que faz com que, no limite, somos vistas como objeto de desejo e de gozo dos homens, e vice-versa. Esse processo do pós-abolição vai desencadear uma sociedade em que, como os homens estão completamente alijados do mercado de trabalho, você vai ter um contingente muito grande de homens livres, soltos, sem trabalho, por um lado, é também um momento em que o processo de alcoolismo, ele é bastante grande, em função das questões sociais, também as condições materiais de existência, de não ter moradia e por aí afora, vão ter também um grande contingente de crianças e jovens na rua, e esse período é um período de nascimento, tanto das instituições totais, nas instituições totais, nós vamos pensar as instituições que recebem crianças e jovens, como nós vamos pensar nas instituições psiquiátricas, como nós vamos pensar também que nesse período também começam a nascer as instituições de segurança, de polícia, de opressão, e que vão ter um efeito bastante grande na população negra. Em relação, a gente vai também poder perceber que até a metade do século XIX, não havia, portanto, no comecinho, 1900 e alguma coisa, não havia nenhuma assistência específica aos doentes mentais, e sendo a maioria das vezes, aqueles considerados como doentes mentais, aqueles que estão soltos na rua, vão ser confinados em asilos e casas beneficentes, vivendo em profundo abandono. As discussões vão caminhar na direção da construção de hospícios para os então chamados de alienados, processo esse que vai culminar na criação da Liga Brasileira de Higiene Mental, que, inspirada na psiquiatria europeia, cujas técnicas tinham como alvo a disciplinarização dos corpos, objetivando a criação de um sujeito apto a submeter-se às exigências econômicas, sociais e políticas. Os programas da Liga estarão baseados na noção de prevenção eugênica, uma clara filiação à psiquiatria nazista, adotando a eugenia como um conceito científico. Isso por volta de 1910, 20, 30, que nós vamos, se a gente pensar o que está acontecendo no mundo, nós vamos ter o advento do nazismo na Alemanha. Os projetos da Liga estavam ligados à esterilização sexual dos indivíduos, a pregar o desaparecimento da miscigenação racial entre os brasileiros, a exigir a proibição da imigração de indivíduos não brancos, a solicitar a instalação de tribunais de eugenia, entre outros. Portanto, nós vamos vivendo no pós-abolição todos os processos e importação das teorias eugenistas no Brasil, sendo o povo negro um dos alvos. O alinhamento com a ideologia nazista, os aliena da dimensão histórica da cultura em que viviam, movidos pela necessidade de modificar a realidade brasileira, com a qual não estavam de acordo. Segundo Freire, os psiquiatras acreditavam na existência de uma degradação moral e social por causa dos vícios, da ociosidade e da miscigenação racial do povo brasileiro. A prevenção eugênica destina-se a criar um indivíduo brasileiro mentalmente sadio, mas esse indivíduo deveria ser branco, racista, xenólogo, puritano, chauvinista e antiliberal. Portanto, nós vamos ver aí como todo um grupo racial recebe o carimbo de que ele é a degenerescência das raças e que, portanto, algo deveria ser feito para que o Brasil fosse branco. Esse período também está acontecendo um grande debate na sociedade brasileira fruto do processo de término da escravidão da escravidão e da necessidade de pensar o Brasil que se aproxima da Europa. A política de imigração que proibia a entrada no Brasil de não-brancos estava ligada à necessidade de criação de uma nação marcada pela ideologia e o processo de embranquecimento como uma saída. Uma nação que pretendia tirar as marcas da escravidão de sua história. Um processo quase exitoso. Esse momento é um momento não só de confinamento de um grande contingente de homens e crianças e jovens negros que, sem trabalho, perambulam pelas ruas e que eram e ainda são alvos tanto da nascente psiquiatria como das instituições fechadas cuja fé bem é a representação máxima. o racismo era o norte e os negros eram os alvos. Alguns paradigmas são criados nessa época que se mantém de alguma forma até o momento atual. Por exemplo, homens negros parados pela polícia sem portar carteira de trabalho são classificados como vagabudo e, portanto, eram e ainda são alvo de aprisionamento. Uma clara herança do pós-abolição. Não é à toa que a máxima negro parado é suspeito e correndo é ladrão que todo mundo conhece e opera com esse ditado que ainda segue atuando no imaginário social confinando negros jovens em adulto não só nas delegacias assim como sendo alvos de bala da polícia como nos indica as altas taxas de homicídio entre jovens negros. Eu estou considerando que isso é uma patologização e que o remédio muitas vezes é a morte. O hospital Colônia de Barbacena mais tarde conhecido como Cidade dos Loucos é um hospital psiquiátrico fundado em 12 de outubro de 1912 3 Na cidade de Barbacena Minas Gerais é grande referência de uma instituição edificada e a serviço do Estado designado posteriormente como centro hospitalar psiquiátrico de Barbacena conhecido pelo público na década de 80 pelo tratamento desumano que oferia o seu paciente segundo o psiquiatra italiano Franco Basagra uma instituição como um campo de concentração nazista toda discussão dos hospitais psiquiátricos no Brasil eles fundamentalmente passam pelo confinamento da maioria de quem estava nos hospitais era a maioria negras esse é o debate que a sociedade ainda não fez é necessário fazê-la porque vem desse processo de embranquecimento e confinação de um grupo considerado degenerado que todos os hospitais vão se emparar tem um minuto gente já estou acabando é bom não vou falar do Barbacena porque esse tem sido uma discussão bastante grande na luta antimanicomial mas eu só queria frisar que é preciso falar de quem eram os supostos doentes mentais de Barbacena que muitas vezes nem tinha diagnóstico às vezes pelo fato de serem mudos estavam lá e que portanto isso beira a uma limpeza eugênica outra outro momento importante para destacar é a denúncia do movimento de mulheres negras na década de 80 sobre o processo de esterilização que vigia no país desde a década de 70 tendo como uma grande representação a Benfam o alvo dessa ação foi fundamentalmente o norte e o nordeste as mulheres eram esterilizadas sem ao menos saber o que estava acontecendo muito provavelmente o incremento das cesárias também se dá nesse momento a justificativa era o que as precárias condições de existência do país era resultado da falta de controle da malatardade e do grande número de filhos que as mulheres negras tinham e essa denúncia veio no contexto de atuação das femininas centrada sua atuação no campo da saúde dos direitos reprodutivos e que denuncia em 1982 a partir de um documento apresentado no dia 8 de junho elaborado pelo economista Benedito Puda Silva membro de um dos grupos de assessoria e participação do GAP do governo de Paulo Maluf do estado de São Paulo aonde declaradamente ele queria instituir um projeto de esterilização em São Paulo das mulheres negras quero finalizar com uma discussão extremamente atual e premente que não que parece que não sensibiliza a sociedade brasileira que são os homicídios de jovens negros no Brasil morre a cada mês um boing de jovens negros que são assassinados pela polícia pelo tráfico e que a sociedade com um imaginário de que homem negro é bandido é marginal não se sensibiliza e não se mobiliza para que isso finalize acho que é uma patologização e o remédio neste caso e em muitos casos históricos tem sido a morte eu gostaria que vocês pudessem estar alerta e sensíveis para isso porque nós temos perdido nossos filhos nossos maridos nossos sobrinhos nossos irmãos pelo simples fato de serem negros obrigada a gente viva a gente que é a gente que o